MÚSICA Olha, nós estamos agora no camarote da Universidade do Brasil e Uniesp, aqui, presenciando as emoções da final do Campeonato Paulista. Até com o Andrés Sanches, ex-presidente do Corinthians, entusiasta, e o Fernando, ao lado da sua mulher Cláudia, deixa eu beijá-la, que está aqui, justamente orgulhoso, porque o Corinthians está usando, neste jogo, um uniforme da Universidade do Brasil e Uniesp também. Que bacana, Fernando. Olha, Mauri, hoje é um dia de grande emoção para nós. Eu quero confidenciar aqui, junto com a minha esposa, com o Andrés, e toda a diretoria aqui, presenciado do Corinthians, que meus familiares diziam que até os 12 anos eu era corintiano, certo? Vocês passaram quase 50 anos. Eu quero aqui, no seu programa, dizer bem claro, o desencontro com o reencontro. Agora eu sou corintiano. Olha, carinhoso. E esse cara que fez o Corinthians ser campeão mundial, fez esse estádio belíssimo, que é a Arena do Corinthians, tudo nós agradecemos a ele, esse cara aqui. Não, a verdade, a gente tem o corintiano, né, nós corintianos, sempre quer parabenizar a Uniesp, a Universidade do Brasil, porque realmente, investir no futebol, ainda existe um preconceito muito grande nesse país, mas eles foram corajosos, estão na CBF, agora no Corinthians, e para o corintiano vai ter surpresa ir para frente, a presidência, o Roberto, junto com o Fernando, vão anunciar mais para frente, a gente vai ter uma novidade para o corintiano, e para o paulista, paulistano, brasileiro em geral, né? Mas eu não quero o Fernando como corintiano, eu quero os filhos dele, que já são, os netos, os bisnetos, ele não precisa, não. Silvia Vinhas, vem cá. Minha colega Silvia Vinhas. Eu gostei disso, sabe por que eu gostei? Gente, peraí, deixa eu entrar aqui. Opa, sabe por que eu gostei? Porque, isso que o Andrés falou, eu não quero o Fernando, eu quero uma geração, então está sendo preparada uma geração, não só na educação, como você está falando, como também torcedores, né? Deixa eu falar uma coisa que o Andrés Sanches vai ficar muito feliz. Eu o entrevistei pela última vez, numa festa muito bonita, Black Tie, o aniversário do nosso querido amigo Beto Sadala, e você estava com a sua filha, lindíssima, dá para colocar essa imagem no ar? Aí está, eu, Andrés Sanches, e a sua filha... Marina Sanches. Linda, e o que eu recebi de e-mails que nós recebemos no programa? Todo mundo quer saber da sua filha. O pai pode ficar bravo, mas está assim, olha. Está assim. Andrés, você está perdido. As pessoas ficaram apaixonadas. Ficou vermelho. Deus me livre. Eu não sou machista, né? Mas nós, homens, temos aquele lado, né? Mulherão, hein? Mulherão. O filho pode tudo e a filha nós temos que cuidar, mas é um machismo ridículo que está acabando e ela é grande o suficiente para saber onde pôr o pé e onde mexer. Ô, Cláudia, vem cá. Você estava esboçando um sorriso quando o Fernando Costa falava sobre a sua metamorfose para o Corinthians. É, né? Quem conhece o Fernando sabe, né? Fala, então. Desde os 12 anos, era corintiano, depois passou a ser palmeirense. Eu acho que está lá dentro, está guardado, né? Ele não perde um jogo, ele fica mais vibrando do que eu quando joga o Corinthians. É incrível. Assim mesmo. Eu acho assim que hoje ele veio consolidar essa vontade de ser corintiano, né? Acabou, é corintiano. Agora já entrou no coração. A Silvia Vinhas foi casada com um dos experts no futebol brasileiro, o maior narrador de todos os tempos, nosso querido Luciano do Vale, de saudosa memória. A Silvia foi casada com o Luciano. Ela entende tudo de futebol. Aprendeu e muito bem. Quanto tempo você ficou casada com o Luciano? Do esporte em geral. Oito anos. O Luciano agora fez três anos, né? Que ele faleceu. Realmente faz muita falta. Deixou um legado muito grande. E eu tive... Põe o Luciano aí. Põe o Luciano comigo. E eu tive o privilégio, né? De fazer parte de uma época, de uma geração que até hoje as pessoas estão falando que foi o início de tudo, né? Do que o esporte representa no Brasil. Não é isso, Andres? Agora, vamos fazer perguntas para o Andres. Então, você agora é convocada para me ajudar para o Fernando e para o Andres. E o negócio da compra do estádio, da venda do estádio? Como é que está? Essa é que todo mundo quer saber, não é? Podemos pôr a Maurício, né? Só fazer um cheque de 400 milhões. Name right, meu nome? Nome do estádio. Só se eu tiver que ver. Por que não põe a Universidade Brasil? Só fazer o cheque. Não, é uma coisa... De quanto é esse cheque, desculpa. Não, não tem valor. Não, mais ou menos. O Mark do Corinthians, o presidente do Corinthians está trabalhando em cima disso. Mas é uma coisa nova no Brasil. Não tem essa cultura de batizar o nome de uma arena, de um estádio, de um salão de festa. Isso na Europa, nos Estados Unidos já é antigo. E aqui está começando. Mas eu acredito que nos próximos anos aqui também vai se acostumar a isso aí. É uma nova cultura, uma nova realidade que já está começando. O Andres já falava nisso há muito tempo. Que é o patrocínio geral, né? O name right que já existe na Europa e em todos os lugares. E nós estamos chegando lá. Universidade Brasil. Olha a carinha do Fernando. Quando ele fica com essa carinha... É o que eu falo. O presidente do Corinthians e ele tem surpresa para falar nos próximos dias aí. Não, tem surpresa. Olha, não estão contando para você. Mas não vai antecipar? Não, é o patrocínio da camisa. Não, mas então... Agora, você gosta mais da camisa branca ou da preta? Você viu a branca? Eu gosto mais da preta. Põe a branca no ar. A branca é bonita também. Eu gosto da branca também. Não, mas a branca é exatamente como essa? Exatamente como essa. Essa aqui foi 3 a 0. E essa o jogo está em segundo tempo. Começou o segundo tempo? Ai meu Deus, Andres, desculpe. Vamos assistir o segundo tempo. Chega, Fernando. Eu queria só agradecer toda a diretoria do Corinthians, ao presidente Roberto, que fizemos toda essa triangulação e essa amarração, que é um grande projeto para o Corinthians e para a Universidade de Brasil, o Unies PSE. Eu sei que tem mais coisa pela frente. O Andres já me contou, mas não pode falar ainda. A gente vai... Nós assinamos o contrato sexta-feira, um contrato de 5 anos. Então, não é um namoro, é um casamento com o Corinthians. Nós casamos com o Corinthians. E o Andres é o grande responsável. O Andres dos 5 anos está ótimo. E o Andres, a mão dele é brilhante. E onde ele põe, as coisas acontecem. Tem dois amigos meus que querem conhecer a sua filha. O que eu faço? Só manda vir marcar o horário certinho que eu encontro eles. Uma entrevista primeiro com você. Vivo Corinthians. Vamos ver a vitória. Vivo Corinthians. Primeiro título da Arena Corinthians. Centésimo jogo na Arena. Campeão. Vivo Andres. Vivo Corinthians. Viva Silvia Binha. Prazer em te rever, tá? Obrigada. Olha, estou com o Serginho Grossman. Estou cometendo um crime sem absolvição. Porque o jogo está rolando. Corinthians no roxo. E eu puxo ele pra câmera. Porque vocês querem ver o Serginho falando, não é? Serginho, fala. Deixa eu ver. Deixa eu ver o pulso. O pulso. O pulso ainda pulsa. Por enquanto. A que ponto essa paixão? É uma paixão já desde criança mesmo. Eu, por exemplo, estive no jogo Corinthians e Ponte Preta. Não foi gol, não? Eu vi. Gol não é assim. Você vai sentir quando for gol. O Corinthians e Ponte Preta em 77 eu estava. Estou aqui revivendo aqui de novo. Essa é uma camisa especial? Olha, é uma das centenas que eu tenho lá em casa. E que sempre está sorte pro Corinthians. É, sempre dá. Às vezes não. Mas na maioria sim. Serginho, parabéns pelo seu trabalho. Cada vez melhor lá na Rede Globo. O que você quer saber? Tudo? Mas não dá aqui. Vamos marcar. Vamos marcar lá no estúdio. Serginho tem essa promessa conosco. Ah? O filho? Mas é meu vizinho. Eu vejo todo dia, toda hora. Está maravilhoso. Fala pra ele. O Thomas mudou a minha vida e é a grande paixão junto com a Fernanda. Não dá pra traduzir, não? O sentimento do que é ser pai. É, não dá. É uma coisa absolutamente nova e acho que é como uma impressão digital que não dá. Cada um vai sentir de um jeito diferente, mas transformador mesmo. Agora, o Thomas, será que vai ser corintiano? O Thomas gosta de música? Você bota sons pro Thomas adormecer segundo o seu gosto musical, que é apuradíssimo? Ah, ele adora música. Quando ouve música ele pula muito. E ele entrou com o Cássio aqui. Ah, que legal. Primeira vez que ele vem ao estádio já entrou com o Capitão. Serginho vai me abominar. Deixa ele voltar. Beijo, querido. Fica bem, fica bem, viu? Prazer em ver. Bom te ver também. Fiquem aí com esse... Ele volta, ele volta. Tem muitas perguntas, mas ele vai no estúdio. Vou sim. Convidados de Fernando Costa da Universidade do Brasil, o Beluti. Olha aqui, pode continuar tietando. Vai tietando o Luiz Miguel com o Thaís Pacholek. Que todo mundo, todo mundo... Deixa eu ver. Eu quero ver esse distintivo do Corinthians aqui. Tudo bem, Luiz Miguel? Tudo bem, Luiz Miguel? Beluti, tudo bem, querido? Tudo bem. Tá aí? Nervoso ou não? Nervoso. Nervoso e feliz, né? Trouxe o Luiz Miguel pela primeira vez numa final. Primeira vez? Primeira vez? No estádio, não. A gente trouxe ele com... Ah, não. A gente trouxe no Jogo do Brasil. Olha pra câmera que você tá muito bonita. Olha pra câmera. Ou você se movimente pra poder mostrar a beleza da Thaís. Obrigada, Mauri. A gente trouxe ele no Jogo do Brasil. E ele ama futebol. Então, ele ficou super feliz e dessa vez a gente trouxe também. É bom, né, filho? Pode olhar. Pode vir aqui pertinho do Luiz Miguel. Por que Luiz Miguel? Porque a Thaís queria homenagear o avô dela, que se chamava Miguel. E... Aí ela... Uma prima dela também queria homenagear e teve um filho primeiro. E aí ele colocou o filho como Miguel. E aí eu falei assim, poxa, não tem problema então. A gente coloca Luiz Miguel. Você homenageou o seu avô e eu homenageei o meu ídolo. Luiz Miguel. O ídolo? É. O seu ídolo? O seu ídolo fez... Fez bobagem lá, hein? Você vê? Tô sabendo. É? Ele faltou em algumas audiências, aí decretaram... Na justiça. É. E aí ele... Depois ele se apresentou, aí foi liberado, mas é porque tá acontecendo uma briga judicial do ex-empresário, né? Tá pedindo... Não, não quero julgar. Eu acho que... Mais de um milhão de dólares. Mais de um milhão de dólares. É. Você nunca teve uma briga parecida, pelo amor de Deus. Graças a Deus, não. Tá tudo certo. Graças a Deus. E agora, uma coisa que... A gente não sabe o que realmente tem acontecido, né? Mas tô ansioso pra saber o que aconteceu na vida dele com uma série nova que vai lançar, do Luiz Miguel. Vai sair agora, tanto na Espanha, quanto na América Latina, quanto no Brasil, em 2018. Uma série da vida do Luiz Miguel, que ele mesmo tá assinando. Ele roteirizou? É isso? Eu acho que ele autorizou... Autorizou. Leu e falou, tá legal. É. Do Luiz Miguel. Já tá passando propagandas e tudo dessa série. Então, tô interessado em saber o que realmente aconteceu na vida dele, desde pequeno até hoje. Bem, você faz parte de uma dupla, que é uma das duplas mais importantes do país, com o Marcos, não é? Isso. Já dá pra fazer um filme da tua vida também. O Luiz Miguel andou meio apagadão aí, hein? Uma boa temporada. Eu entrevistei o Iô em Las Vegas, uma certa vez. Ele é muito simpático, muito talentoso. Adoro a voz do Luiz Miguel, os arranjos que ele imprime nas músicas, não é? Mas eu prefiro você, Beruti. Ah, que bom. Fico feliz, fico feliz. A gente tem trabalhado bastante, graças a Deus. Esse ano, completando nove anos de carreira. Lançamos um CD agora, que é o CD Acredite. E preparando também para os dez anos de carreira, que nós vamos lançar o ano que vem, fazendo um grande DVD. Mas, graças a Deus, já com uma música nova, entre as cinco mais tocadas do Brasil, com um vídeo que já tá atingindo 15 milhões de visualizações do YouTube em um mês. Que loucura. Isso, no momento atual, é um hiper sucesso. Ele é um dos vídeos mais assistidos no Brasil no YouTube. E a música, hoje no Brasil, ela tá entre as três mais tocadas no Brasil hoje. Na Crowley, em todos os órgãos que medem as execuções do Brasil. Graças a Deus. Tem DVD já? Já. Nós temos três DVDs. Dessa música, incluindo ou não? Nessa música, nós temos um clipe. O nosso último álbum, que é o DVD Tão Feliz, nós vendemos disco de platina. Graças a Deus, a gente atingiu de platina. E a gente vai lançar agora, com a gravadora nova, que é a Sony, que a gente fechou agora. Finalzinho de maio, a gente lança o nosso novo CD, Acredite. Bom, vamos ouvir o Bilote cantando, a dupla cantando? Escolhe uma. Escolha. Escolha do nosso repertório. Eu era. Vamos lá. Daís Patiolec, olha só, gostou? Gostou de rever? Gostei, demais. O cara da Rôme Schneider, a Cici, a Imperatriz Cici. Já há muito tempo, Maurício. Eu não, muita gente fala. Que bom, né? Um elogio. Olha só, divide a tela. Coloque a Thaís de um lado. Vou colocar a sua mãe de um lado e a Rôme Schneider do outro. Olha só, é a mesma expressão. Tem duas mulheres em casa. Você vê? E dois homens. Eu e Luiz Miguel. É por isso que tem que ter duas. O Bilote, vem cá, diz que você é um exímio imitador. Quem que você tá imitando por último? Senão a Thaís conta. Por último? Quem que eu tô imitando? A Thaís hoje, ela tá querendo ser minha escadinha aqui. Você imita a Thaís, não? Não, ela tá me entregando aqui hoje. Ela fica falando que eu tô imitando o povo. Ultimamente, eu fico imitando o Celta O'Mello. Como é que é o Celta O'Mello? Não, devagarzinho, devagarzinho. Sem te machucar. Eu sei que é desagradável aqui, na hora do meio do jogo do Corinthians. Olha o que eu tô fazendo. O Celta O'Mello é tranquilo. Geralmente, quando eu acordo, a minha voz já fica parecida. A minha voz já fica meio parecida com o Celta O'Mello. Ela já fica meio sensações, que é o valor das ideias. Prazer falar com você, viu, Amor e Júnior? Muito bom falar com você sensações. E o Bob Esponja? Bob Esponja eu faço pro meu filho, né? Às vezes ele usa uma meia do Bob Esponja e a meia do Patrick e do Gary. Né, filho? Ai, que legal, você gosta do Bob Esponja. Agora, você tem que me imitar, que me contaram que você me imita, falando da Romschneider pra Thaís. Isso é, na verdade, é que quando a gente fala de você, Amorio, aí eu lembro do comentário da Thaís. E agora, Thaís Pacholec e o Romschneider, Thaís Pacholec e a Romschneider brasileira? Ficou vergonha. Ótimo, cara. O que que tá escrito aqui? Deixa eu ver. Parabelute. Paolo Guerreiro. Um abraço. Do Paolo Guerreiro. Tá com inveja, né? Muita inveja, Michel? Thaís, fale, fale um pouco mais. Tá muito bonito. Fale de você agora. Ah, Mauri, eu terminei tiquititas, né? E aí já engravidei. Aí fica esse processo da gravidez. Depois tivemos o Luiz Miguel. Agora ele completou um aninho e agora estou ativa novamente. Aí fiz um filme recentemente, que foi o primeiro trabalho depois do Luiz Miguel. Chama Coração de Cowboy, que deve estrear agora no segundo semestre desse ano. E aí é isso. E agora novas batalhas, né? Sou fã de vocês dois. E do Marcos também. Com certeza. Como é que ele tá? O Marcos é palmeirense. Então hoje, que é domingo, nós voltamos de dois shows ontem. Nós tivemos dois shows no sábado em Santa Catarina. Hoje ele foi descansar com a família. Deve estar secando o meu time na TV. Com certeza. Mas deve estar com a família curtindo. Aí eu cheguei em casa, só avisei a Thaís assim, ó. Pousei. Se prepara que eu estou indo buscá-los para vir para o estádio. Agora a Thaís não comentou que ela está prestes a lançar um canal no YouTube, né? Um canal no YouTube, Thaís? E o filme da Dona Beja? Putz, então. Meio que parou no processo burocrático de patrocínio, essas coisas. E acabou que não foi para frente. Mas agora eu estou com projetos... A internet hoje é muito forte, né? Bota o Luiz Miguel na internet. Bota o Luiz Miguel no YouTube. Quem sabe, né? Não, mas por enquanto a gente não quer, não. Mas enfim, são projetos futuros agora. Um canal que a gente... O que você vai falar no seu canal do YouTube? Então, na verdade é um... É uma história voltada para crianças, crianças inteligentes. Para crianças inteligentes. Sobre o infinito, sobre as estrelas, os planetas. Baseado num livro que o Einstein tinha, chamado Meu Querido Einstein. Que crianças faziam perguntas para o Einstein e ele respondia... O Albert Einstein. Isso. Então vai ser bem interessante, assim. Mas a gente está no comecinho, ainda desenvolvendo alguns primeiros capítulos. E aí vamos ver como é que vai ser. Se tiver tudo delineado, por favor, venha contar para eles aqui. Com certeza, com certeza. Se eu não falo, ela não como. Não fala, não fala. Ela é tímida. Ela é tímida. Olha aqui, Beluti, um beijo, querido. Vai curtir o jogo. O Luiz Miguel... Luiz Miguelito. É isto, isto. Bate forte. Aê! Tchau, querida. Obrigada. A Romy Schneider, brasileira. Hortência, vem cá. Eu não consigo mais. Eu te sigo no Instagram. Todo mundo deve seguir a Hortência. Ótimo. Se a gente tiver a vida dela, onde ela está indo, com quem ela está convivendo. Eu não aguento mais para você fazer ginástica. É uma coisa, assim, humilhante para aqueles que não têm o hábito de se exercitar. É o dia inteiro. Por isso que você está dessa forma. Posso mostrar o seu corpo? Você está com um corpo maravilhoso, hein? Maravilhoso. Mas não é o dia inteiro. Mas assim, eu sinto falta daquela adrenalina, daquela dor que às vezes você sente no corpo, de tanto treinar, de tanto jogar. Então eu faço maitai, eu subo aquela escada da Sumaré, eu faço musculação. Então eu vou diversificando bastante o meu treinamento para poder... Mas é só duas horinhas por dia. Você está interassa. Graças a Deus, né? Não, eu sei porque eu vejo assim. 57 anos. 57. 57 anos? Olha a Hortência. É, não. Que isso? Eu me cuido bastante, mas é porque é o hábito também de se cuidar, né? A alimentação, que sempre eu me cuidei por causa do basquete, enfim. Mas eu gosto. Eu acho que a pessoa tem que se preservar. Sente jovem. Para se sentir jovem, tem que sofrer um pouquinho, né? Então a minha cota de sofrimento é essas duas horas de treinamento. Mas também você sente falta, porque você fez isso a vida toda. Se exercitar, era uma rotina sua. É, eu sinto falta, por isso que eu faço. Outro dia eu estava fazendo uma escadaria, foi a primeira vez que eu fui fazer. Acabei o treino, me deu vontade de vomitar. Eu falei, nossa, eu fiquei feliz. Falei, gente, quanto tempo eu não sentia isso. Porque quando eu jogava, às vezes você jogava tanto que você... Acabava o jogo que você estava, nossa, tão exausto que dá vontade de vomitar. Eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz de sentir aquilo. Falei, nossa, fazia anos. 21 anos que eu não jogo mais, né? 21 anos? Como passa, hein? Meu filho tem 21 anos, o João Vitor. O João Vitor, agora, ele está brilhando... Graças a Deus. ...no ranking mundial do hipismo. Ele está no hipismo. O filho da orteja, esse João Vitor, com o meu querido José Vitor Oliva. Isso, e o Antônio está seguindo... Um seguiu o meu caminho, o outro está seguindo o caminho do pai, está fazendo faculdade, é DJ, fica tocando, assim, às vezes, na noite e tal. Então, cada um foi para um lado. E é legal, é legal porque, assim, é legal você ver que os seus filhos estão encaminhados, né? Muito encaminhados. É, muito legal. E aí, o que vai acontecer com você? O que mais que vai rolar? Esse ano, esse ano... Olha, eu estou focada, assim, eu sou comentarista da Globo, então eles me chamam para fazer coisas na Sport TV, enfim, eu estou bem focada e faço palestras pelo Brasil inteiro. E, assim... O que é que exige mais que você fale nas suas palestras? Porque eu imagino que as suas palestras possam ter um tema, mas a plateia deve interagir com você e te provocar, te provocar respostas. Claro, a minha palestra, ela é inteira motivacional, né? Então, eu conto, eu não fico falando que eu sou campeão do mundo, que eu não sei... Isso é tudo bobagem. Eu falo assim, o que você tem que fazer, o que você sente, qual o caminho que você tem que seguir quando você quer alcançar alguma coisa? E isso vale para tudo, não é só para o esportista. Entendeu? Isso vale na sua vida, quais são os seus valores, o que você tem que pensar, enfim. E aí, depois eu abro para perguntas e respostas. Eu brinco muito com a minha plateia. Eu tenho essa veia de humor, né? Eu sou uma pessoa muito alegre, então eu brinco demais com eles. Então, por enquanto é um sucesso, vamos ver. Que bom, revela. E aqui vai Corinthians, né? Aqui, ó, aqui, ó, o universitário. Ele perguntou para mim se eu fazia balé. Eu falei, balé? Corintiano não faz balé, não. Aqui é Corinthians. Você tem alguma supensão dia de jogo, assim? Não, nenhuma. Nenhuma, porque... Não, não troca a cor da calcinha, nada disso. Não tem sem calcinha, nada. Não, não, sem calcinha, não. Machuca. Machuca, não, tem que se proteger. Não, não tem superstição, não, porque eu acho, assim, a melhor coisa que você tem que fazer para você se sentir segura é treinar. Agora, Hortência, os uniformes, não é, das mulheres que jogam basquete e vôlei também, eles são um tanto quanto sensuais, não é? Você não acha. Você já deve ter respondido a esse respeito, mas fala para o meu telespectador. Às vezes eu fico vendo um jogo só para poder apreciar as belas formas das jogadoras. Claro que eu vibro com o jogo também. Malandrinho, hein? Só eu, é. Só eu. Sabe que antes, quando eu comecei a jogar basquete, a gente usava aquela sunguinha do vôleibol, que era antiga, é. Mas aí a gente caía na quadra com a perna aberta, aí o fotógrafo tirava foto, no outro dia estava lá, a gente ia jogar no Peru, parecia a gente com a perna aberta, na primeira página do jornal, Latanga de Las Cariocas, ele escreveu. Ah, não dá. Então, assim, a gente se joga meio assim preocupada. Esse short é feio, é feio. É largão, é, mas a gente se sente melhor. Inclusive para a mobilidade. Exatamente. A gente se sente mais segura de poder cair no chão, disputar uma bola, abrir a perna tranquila, que não vai ter problema de não ver a gente nem com calcinha e nem sem calcinha. Está namorando alguém? Não, não estou não. Estou tranquila. Estou tranquila. Qual é o negócio que você me contou da autência? Estou ciumes. Estou ciumes. Estou ciumes. Como é que é? Estou ciumes. Estou ciumes que não revela namoro. Olha. Não, eu sou ciumenta, não. Eu, assim, a gente só revela. Possessiva. Está falando que você é possessiva. A gente só revela quando tem certeza que aquele realmente vai valer a pena. Então, assim, eu estou tranquila. Eu já tenho minha família, já tenho meus filhos, já fui casada. Assim, não é que eu estou na pista, não. Porque, né? Não, não, mas você está muito na pista, sim, hein? Está muito na pista, sim. Ó, minha porta está fechada, mas ela não está trancada. Se alguém conseguir abrir... Ah! Pá! Entra com os dois pelo peito. Um beijo, Hortência. Muito querido. Prazer em revê-la. Hortência, universitário brasileiro. Você quer cumprimentar a Hortência? Por favor. Jogamos basquete, Ju. Jogou basquete com o Fernando Costa? Na mesma geração. Na mesma geração. Mesmo porque ele é um homem, eu sou uma mulher, né? Não dá para jogar junto. Eu era fã da Hortência, você era uma rainha. Você era, você não é mais. Não, eu sou sempre. Ah, não, não. Só para saber, não. Você é meu jogador. Você entendeu o que ele falou, Hortência? Agora, vamos botar uma camiseta dessa na Hortência. Vamos à Universidade do Brasil, tem que patrocinar os... Não, o fato dele está aqui, ó. Só que pode deitar aqui. Não, aqui é o Uniesp também. Já vesti a camisa dele. Só o fato está aqui. O primeiro jogo foi 3x0. Foi 1, 2, 3. É isso aí. E agora vai ser 2, no segundo tempo. E campeão. Deus quiser. Fernando Costa, recepcionando Hortência, sempre rainha. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí